Elvis não morreu. Pelo menos aqui, na 14ª Expo Classique, o visitante que vier até os pavilhões da FENAC poderá conferir um exemplar do seu Cadillac 1957 e também uma parte do acervo do cover Fabiano Feltrin. Além do Cadillac, outros 700 veículos estarão expostos nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Nós estamos com bastante carros diferenciados esse ano. Mudou bastante. O pessoal que está acostumado a visitar de Pacassique vai ver esse ano o diferencial que é de carros que nós temos aí. Tem carros de tudo que é lá do país, está vindo do Uruguai. Vem os gigantes caminhões também que estão chegando, estão vindo. Hoje à noite nós fechamos o pavilhão hoje. E tem um Cadillac exemplar o do Elvis Presley. Como é que é essa história? É, o Cadillac é um Cadillac de 1955, tá? É um cardíaco rosa que ele até, na verdade, comprou para a mãe dele, né? O Elvis. Inclusive a mãe dele não dirigiu. Ele deu o carro para ela porque ele gostava, ele recuperou. E esse é um exemplar que é um associado nosso que ele fez exatamente igual ao que é o do Elvis. E eu acho que com certeza as raridades que tem aqui não estão nas ruas, né? Então essa é a grande diferença, a grande particularidade da Expo Classique hoje. Não só de uma Expo Classique, mas dos eventos de carro antigo que existem. Porque com certeza esses carros que estão aqui tu não vai ver todos os dias na rua, né? E o que busca? Busca, na verdade, é salvar a cultura, né? Então o carro não deixa de ser uma cultura designer ou algumas coisas que são relacionadas a isso, né? A paixão pelos veículos é uma unanimidade na Expo Classique. O empresário Rogério Azambuja que o diga. Nós somos de passo fundo e começamos a colecionar, restaurar carros. Eu e meu irmão, sim, sempre tem um que a gente gosta mais de andar, principalmente andar. Te confesso que os anos 50 são os que eu mais gosto, são os que mais me chamam a atenção, tá? De 55 a 59, são os mais interessantes. Na quinta-feira, 18 de agosto, os carros chegaram na FENAC. Um mais imponente que o outro. Mas será nessa sexta-feira que a Expo Classique 2016 inicia com tudo em Novo Hamburgo.